Eu vim para fazer os tanques dos outros. É, eu defendo eles, tem os tanques palos. Vai ir 22 tanques fora. Fora, os não são tanques, já estão piscinas e o peraim. Ai, a mina da AP e o peraim. Curtiu o E, o teu respawn point. Baza, 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 baza. Já bazei, f***. E agora tem esta stand de merda. Estou no A, estou no A. Boa, isso já está a cabo, temos que passar para o E. Caralho. É, 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 é. Bora, 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 bora. Preciso de um heal. É, não, eu estou de líder, eu estou de... ...mecanic ou que é esta merda que não chamas de... Eeeeeee, puta babiel rapaz. Oi, oi, sai, 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 olha logo, merda. Você está a escapar? Espera. Você só consegue servir este razo merda. Isto me vale dar risco, quando estamos cumprindo esta merda. Avião, foge, 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 foge. Pera, juz. Bora, vamos avançar para o E. ...mano. Tu vai dar se deu-me logo na Emuleira, mano. Eeeeeee. Eeeee. M1, auto... ...ah, ah, 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 medio alcance, não dá... ...on-shock na minha cabeça, mano. Merda. ...aqui da minha cabeça... Saia, um, quais? MAIR demais! Mano, se eu já tivesse que dar miss... ...ah, op a look, eu мом o que este. E aí, do lado direito, arraig. Eu devia atacar com a minha jungle kraw bless. ...areia isso, dai uma嘱ia e... ... contudo. misturpa. Vai ser já, maluco. Não, não, por que o 친구� a boi é tão conseguir. Não, não é, não é melhor que isto. É assim, sou Medic Sniper. Foda-se de 10 shots, não morreu. Eu tenho a ter o meu sino ao máximo de toda a gola já. Não encostas, mas não outra vez. E é bem? Não moras também. Puta foda-se. Não mora-se. 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 Está claro? As costas, acho eu. É melhor para trás de ti. Ou é tu? Sou eu. Acho que a gente é aqui em cima. Costas! Toma! Maluco, meta para o Jango Carabine. Está aí à tua esquerda, no meio das caixas. De munição e do... ... e do P.A.C. ... plantia aérea. Está aí um gasto. Foda-se, man. Não consegui. Não acertou um tiro com esta merda. Eu ia ter as ambushes para baixo. Foi feito por... Toca, toca. Ih, já são 10 e 10, mano. Aí, man. Mas eles são descomprimentos. Não acertou-se, Lucas. Não acertou-se. Mas eles são 20 e 10 em cima. Não acertou-se. Não acertou-se. Não acertou-se. Não acertou-se. Não acertou-se. Mas eles são 20 e 10. Não acertou-se. Rasa lá em cima. Eu já matei um. Estão lá dois, eu já sei. Por que é que não marco, mano? Estão marcado. Costa, outra vez esta cara, mano. E aí, acampados, estão ali, olha aí, eu não sei se nem vocês têm. Ah, este também não bate as minhas. É para a meia que foi assim a arrasar. Estão sentindo onde morresse tudo, eles estão lá. Ah, está aqui, foda-se. Estava em seco. É sério, em seco estão lá, então. Eles botaram um para as costas. Mas eles querem ter que acender as costas deles. E aí, olha aí. Vou colocar esta merda, vê se este solo nasce. Nem sabe como é que não matou. Virou-se, disparou o matou. Está lá atrás ainda. Deixa-me morrer que eu estou a ficar sem balas. Também eu. Vou arranjar para alguém que venha aqui da suporte, caralho. Olha, já não tenho balas. Você está sem suporte, não é? Como as suas costas, mano? Foda-se. Vamos ver as costas, cara. Olha, é sector taken, não é? Sector taken, sim. Eu vou lá, vou lá, vou lá. Espera, espera, filho. Oh, fininho, carrega aí o meu tabu para ter rires. Jesus, que suporte. Tem sniper. Bem. Ah, não. O médico, mas sniper, tá? Não, o rato já está fazendo a zero. Ah, tá. Caralho, eu nem tinha visto. Pô, velho, cala a baita. Estou aqui eu para manchar esta merda com leisul. O que é isso? O que é isso? Eu estou me reboando mesmo, mas também só me ati a mais. Tanto tempo, maluco. Oh, até. Agora vou cair meus smokes. É já, já estão a cair. Eu fico a cair. Direito A ou direito ao B? Como é que é? Estou aí direito ao B, mas estou pelas montanhas. Vejo tiros de snipe para passar que nem é bom. Ah pois. É que eu vou dar a fudir para um gajo começar a avançar. ... Ai foda-se como é que o gajo não morre, mano. É um, tem três coletes vestidos. Eu já estou no A. Estou tentando, estava tentando sair pelo gajo da metro. Estou tentando, estava tentando sair pelo gajo da metro. O cabrón deve estar a pensar que é no bombardejo. Ok, marca o A, marca o A, marca o A. Foda-se roubam umas quilos todas? Será possível? Marca o B agora. Marca o B agora. Filha da puta da gaja acampada, mano. Filho, vou aqui em frente agora. Foda-se o meu carro a este flanco direito também. Bora, bora, segue, segue, segue. Aí eu fumo. Olha ali, olha ali, filhinho. Está lá o outro. Está aqui um. Espera, espera, espera. Está a passar por cima dele. Chinei-o. Abrindo de foda-se. Acabou m***, estava ali deitado, feito do gêmeo. Vamos disparar pra mim, pelo amor. Foda-se, adoro esses gajos. Está ali deitado. Alguém me dá a reza não? Mais uma morte. Esses aviões também são inúteis do caralho. Está ninguém a voar? Estou tudo a ganhar. Olha, um avião. Eu apanhei um. Avançaram embora. Matei o tanque, matei outro gajo. Apanhaste um, pequenininho? Apanhei. Eu tenho outro, então bora. Vamos jogar aqui para ver se a gente falece o outro. Está muito agressivo, este sniper. Está aqui zero, rapaz. Ajuda a final. Atenção! Nós estamos perdendo o objetivo. Avançaram-me. 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 lizard-me. Avançaram-me. Tens para correr só a toda dolos que clay não meu cabrão. Caninho? Apa! Puta, ce, pai. Aconteceu que a merda é rezera em ti! Acho que é isso nem um combate! Puta! Que inútil, mano. Mandei um ou outro, fodeu-me. E a tipa das beitadas aqui pra cima de mim? Temos muitos aqui no ar. Eu sei, mas o flanque está a ferir. Isto sabe que os snipers não fazem essa de baixo. Isto não é assim tão fácil de avançar contra isso. Estou ocupada aqui. Está em seguidão? Estou confiçando o boraque. Deve ter-me de volta, não? Eita a caixa da p***a da manhã, sim. Como é que estão de aviões? Cadê eles? Estão a ir, a passar por um e entrou aí o V. Foi milha. 29. Acertaste-lhe A. Olha este vem aqui agora. E aquele da minigun, viste? Ficou caralho. Não, já não cheguei a ver. Vou mostrar as cascadas de tanques. 18. Fininho, já sabes. Traz para mim. 19. One more down, brisbellos. E aí como é que este canto desviu? Fininho, está a ir por aí. Acho que está a ir mais bem. 20. Afinal. 20... Enfimar الم Matterport. Vadimando pelos aviões. Valorshipes đóes. Est달�os está doito paraista. 5. trabalhar com símbolos, Peraí, cara, chegando, te ajudes. Fiquem, estás a ver onde é que eu estou, não estás? Que eu pego deixas de subir, então. O caralho do grande é que me fodeu. Então, próximo, atrás dos paquinhos. Esse grande é esse. Fockei-me no outro, não é? Caralho! Passou aqui no bom lado! Estou aqui para o nosso com as costas. Veja, cabrão, estava para o nosso spawn. Está de aguardar um volta completo. Vinte, que é para dar a conta certa. Passou lá à frente. Vinte e um. Ai, é desviou-se, mano. Este cara joga bem, cabrão. Ras, ali, eu não consigo ver, é minha vida seguida. Eu já o vi. Não está, é fácil. Olha aqui à frente, aqui à frente. Entra o empregador. Tá, tá. Tá, vai. Quer dizer, quer dizer, aí no A? Está lá o outro, está lá o outro, está lá o outro. Epa, puta, esputa do sniper. Quer dizer, quer dizer, aí no A ou não? Me dá no B. Vou atacar aí. Ok. E aí, eu não consigo ver que o BO4 deu certo. Tem demons ou não o Kofa está fora. Ok. Escont specialize. Também ele slipped stem血inal. Ok. Two speedУ. É muito coisa. Ok, é sim. Eles também. Vocês caminham? Sim. Olha, mais um. Tuca já foi por caralho. O quê? O Stuka. Não sei. Mas... Já ouve por aí. O A, foda-se. Qualquer coisa atrás para mim. Ei, apertemos o A, sério. Merda, já íamos. Foi. Já foi. Eu peguei essa merda rápida. Se abeninar. O deputão todos vai atrás. Está aqui um tanque no UV. Preciso de ajuda no UV. Está aqui um tanque. Do lado da SCA. Esse caralho... Eu o deixo, deixo atrás. Aqui entrando nos packs e não falham um tiro. Não. Já está. Já está. Está feito. Olha! 35, mano. Como é que os caras não morreram? Ah, foda-se. Os caras não morreram. 75. Está lá. Está lá. Está lá. E aí vem ele. 88. É, mano. O que é que o caralho? É, se apai um avião para o foguê. O que é que o bom vem ajudar, caralho? Que foda-se. Se alguém te agradece. Ainda não tem um minuto. É, é, é. Os bombards temos que ser a dois, fininho. É. Tens de tirar um pouco de vidro com o avião, então não tem alguém que ver de... ...fliga. Senão eu não o mando a baixo. Vou tentar outra vez de avião, senão... ...respawn de... ...fliga. E está lá em cima. Está lá em cima, está lá em cima, no prédio de segredo. Vou voar. That's the sector fully secure. Querem... querem marrar gente de smoke. Muito rápido. Está na torre. Não está na torre. Feirem. Está aí na sua direção. Está aí na sua direção. Está atrás-te. Traz-te para cá, traz-te para cá. Alá dois. Não consigo. Está lá, a antiaérea começa logo a acertar. Eu estou em direita ao spawn. Eu estou em direita ao spawn. Antiaérea não falha um tiro. Eu tenho que dar a sua distância! Traz-te para mim. O que é que aconteceu, Fininho? Fomos um contra o outro. A anti-aerea deles está a chitar. Ah, ok. Não dá para voar, vou de fligar. Hey man, 18 man, como é que isto só tirou 18? Estás a fligar, Fininho? Estás. Bora. Vamos a retirar estes gajos. Eu vou precisar, vou dar a volta. Fininho, como é que isto? Deixa eu ver onde é que vem o próximo avião. Não vejam o caralho. Esses gajos fazem uns voos fodidos. Já não é que uns gajos fiam a direita lá do lado. Eles vão dar grandes voltas e fazem grandes razias. Mas não é que temos os braços. Mas não é que temos os braços para que eles venham. Há um pâncer. 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 Há um pâncer a calma. Há um pâncer a calma. Sim, que são as reis. Eu vou tentar avançar aqui por trás deles, para lá. Agora? Vamos estar lá também. A gente está aqui a caça de tanques, mas isso interessa é ganhar. Avião deles, 75. Eia! Fui-me meter no meio deles todos! Dei pum, caralho! Deu a volta cedo. Fui-me meter no meio deles todos? Eia, 7 range à minha frente, foda-se! Ah, caralho! Este range é fudido! A gente já fez a chance do que o que a gente tem. Foda-se! A avião deles, 30. Está no ass, está no ass. Vou entrar, é só o oito! Eia, ae, ae, ae! A ver a fina, hein? Ei! Ai! A nossa! Nice! Boa! Está aqui um gajo, pá! Ei! Já não está! Trás, está por baixo de ti, está por baixo de ti! Eu estou a marcar ele! Que puta de bruto este gajo! É mesmo um cheater, pá! Ele é a Arissaka, não é? Que tiro, maluco! Estou a matar de Garand lá do outro lado, a 200, 300 metros daqui! A pior para longo! Ela é a cabo! É a cabo! Mas... Eu gosto mais da Arissaka! Por acaso, por atacar, quando é mesmo Badaloinsk, é muito mais preciso! A bala vai muito mais a direita, portanto, mais tempo! Filhinho, avião! 75! Ative bem abaixo! 41! Despara aí de metralha e não de coisa! Foda-se! É! É, 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 esse caminhão! O que é? O que é? Não, eu matei este... Esse mataste, por favor! Eu despeguei que tem metralhador, em vez de lhe dar alguma coisa... Puta de blando ele! Não dá nem! Fiquei que com a missão já! Olha, ele vem outra vez, vai fazer o mesmo voo! De onde? 75! Vou ver! Estás a ver? Estou. Isto está de minuto. Ai! Desfiou-se dos dois. Ai, não lhe acertei 18. Espera, eu tenho que escapar no céu. Falhámos os dois. Despara-lhe por cima. Estava a contar que ele subisse. Também falhasse agora. Olha, está a vir agora, está a vir agora. Quase! Agora não se escapa. Quase! 100 áreas também. A gente está sempre fodido para avançar. Eu vou mandar bateria em cima deles daqui ao lado. Sim. Ou o Smoke. O Smoke do arranjo falta mais uns pontos de força. Agora eu mando a bateria. Estou a deixar mesmo pelo meio do mapa e estou a conseguir. Eu já estou a não ser. Ai, ataque completo. Fuge, caralho! Os dois dois. Eu já estou a medir com a senhora. Eu estou a medir com a senhora. Porra que uns isso... Que chiste? Que chiste! Foi, foi? Não fui eu, mas foi? Este é complicado, estou aqui picado com dois personagens Estou contratado o C Fininho! Senta! E como é que este cara se desvia? Estou sem balas, não sem balas. Este cara já me traxita, olha. A pessoa se desistiu, não sei. Quando saltares clica logo no espaço, que é para fazer o rodinho. Vem te expostas, Fininho, vem te expostas. Por costas, por costas. Vem em cima, man. Estão, estão a ganhar. Vem em cima. Onde é que está esse animal que me deu, meu? Também não. Não sei se está certo. Vamos lá. Vamos lá. Não. Não dá para o outro sitio. Estão a disparar para nós. Querem o avião! 41... Está aqui um gajo. O gajo fez tal de um avião, mas não sei o que. Falei um dos dois Aiden 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 Deculpa Aiden Ela está no bom lugar O que é a superação Apenas 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 Estão aqui, não sei, gostas? Ah, estão, está aí em cima da torre, em cima da torre, mata, mata. Ah tá, os dois já estão batidos à minha espera. Estão aqui dois em cima. Estão aqui dois em cima. Estão aqui dois em cima. Vou buscar a Trencher Wight, foda-se. Vocês têm que ir buscar a Arisaka, mano. E aí, não vamos buscar o Trencher. Para quê? Já estás aí, tudo fodido a andar. Espera, olha, temos um veículo aqui no Alpha. Já temos o Pro na equipa. Que bem é, F3. Bora. Nas costas, costas. Vai, F3. Não tem. Não tem, não tem, não tem. Não tem, senão é, pode. Não tem, senão é. Não tem, senão é, pode. Não tem, senão é, pode. Achas que vou andar exposto. Não aprendi a jogar o... Novo. Está. Não, não tem, não. Nós estamos quase a jogar todo o terreno. Nós estamos. Os lagartos. Pessoal, não é aceitado, ficamos com o Charlie. Se quiser no meu Snipe, o vosso pode passar para a gente e basta E aí, espetou-se, que puta de nada Uish, 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 uish E aí é com caralho E aí é maluco, mata a mãe Mas quem é que sabe nunca mata a mãe Olha, não morreu não É maluco, é maluco É maluco, é maluco Tá aqui vindo, tá aqui gente Ó, já vai atacar, já vai morrer Pera, 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 pera Ah, eu morreu, não morreu, não morreu É ruim És um merda Vai me foder, caralho, tenta ir Ah, mas que não é maluco Igual já me dei a frente do Sniper e não morreu É finito, já está no IEM É um medic Ok, então se o Iger qualquer coisa já sabes, não sei dizer É maluco Mas quantos taxos é que a equipa dele tem? Oh E aí, man E aí, man O que é para ele? É maluco É maluco E aí, um rio da artearia Foda-se Não estou fazendo nada Não estou fazendo nada E aí, um rio da artearia Foda-se Não estou fazendo nada Mas não estou fazendo nada Mas não estou fazendo nada Mas não estou fazendo nada Não me enviando um Flaher Não estou fazendo nada Não estou fazendo nada Nossa, eu vou fazer uma liga, mano Mas eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Vamos! Pumpera aqui! Esta é a arma na costa! Ui! Tem-se lá! Eu vi! Será que é errado? Quase temos cartilhaia! E aí a costa! No prédio! Na torre atrás! Acho que está em uma granada! Está em baixo! Está em baixo! No prédio em baixo! O que é? Caralho! Estos gajos acompanham um tiro! Está em baixo! Estou a ser bombardeado! Estou a se manter ao lado! Uma coisa a funcionar! Vejo um peito em cima da caixola! E aí a fuga tem mais artilleria! Stormtiger com bolas e matar a gente todos! Increvel! Alguém gostei da reza? Com licença... Que steal! A fuga tem mais artillerias! E aí a fuga tem mais! E aí a fuga! Em baixo! Te viper! Em baixo! Os едos não vão nos colocar ao lado! Engenhum! Estou a funcionar! Já sabem, já sabem, já sabem Verde e ti O eber Apenas 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 Os poeiras Vocês vão ir Booo Apenas Apenas O Não vou conseguir fazer nada contra esse, cara. Ah, o inferno, cara, está a nossa, não é? Johnny, estivesse? Não. Não sei se a gente conhece que eu estou aqui, cara. Ali! Já ouvi, já ouvi, já ouvi, já ouvi. Marca? Tem aqui balas. Eu acertei? Olha o outro! Estou cá. Estou cá. Estamos lá. Aqui é um sentimento livre. Voltamos lá. E então, 3! É sério? Aí é bom, acho que é melhor vazarmos aqui ou arranjarmos outro spot. É, já abriu o ZB aí, que só vai ver que vai abrir como se for. Temos que manter o V, mas o carro do V não pode ser nada. Temos que ajudar, Brava. É, só acampados, motherfuck. Vem, maltenho, vou embora. Vou jantar e vou, caralho. Tem que fazer assim, Clem. Pichalzinho ou fininho? Eu também vou passar. Foi fixe. Tô com a cancha, eu tenho. Mas tem que chegar ao fim. Vamos acabar o mapa. Já, já, já. Cheguei aos 40. Caralho, rapaz. Tem que sair. Foda-se. Jesus. Já foi fixe. O gajo não pode voar com o gajo da PAC, que não falha um tiro. Maltenho, eu sabia o que é? Tem que sair. Tem que sair. Tem que sair. Tem que sair. Estou aqui, eu... Ei, men. Ei, men. Ei, men. Ei, meni. Ei, meni. Ei, meni. Ei, meni. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau.